Clínicas Odontológicas do Mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato Portinário 80x80, retificado R$ 109,90. Parafusadeira Fradeira Wander R$ 369,90. Telha Brasilite 6mm, 2,44x1,10, R$ 89,90. Kit Casa Ok Lírio pronto para instalar R$ 1.199,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resguete. Você sabe onde vende o MSCAP? No posto de combustíveis vende, na lanchonete vende e na barbearia também vende. Você encontra no comércio do seu bairro? Faça também do seu negócio um ponto de venda do MSCAP. No Supergiro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 7.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. MSCAP, ajude e concorra. Atenção Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial. Wax 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Chegamos. RCN Esportes na sua TV, CHD Canal 13.1. Ontem começaram os jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. E o Fluminense despachou o Cruzeiro, o time que mais venceu esse campeonato. O que foi, diretor? Copa do Brasil. O que eu falei? Ô, diretor, obrigado, desculpa. As oitavas de... Também dá o desconto aí, pô, tô desde seis e meia da manhã falando aí. As oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Copa do Brasil. Ó, o Fluminense despachou o Cruzeiro, o time que mais venceu esse campeonato. Bia. Em uma noite que o argentino Germancano brilhou, o Fluminense despachou a Raposa em pleno estádio do Mineirão. O Cruzeiro é o único time brasileiro que mais levantou a taça da Copa do Brasil. Mas a noite era do Tricolor das Laranjeiras. Após vencer na ida das oitavas por 2 a 1 no estádio do Maracanã, o Fluminense chegou com uma pequena vantagem à partida decisiva. Aos 24 minutos, o colombiano John Arias tabelou com o argentino Germancano, antes de bater por cobertura para marcar um belo gol. Aos 39 minutos, o Tricolor voltou a mostrar eficiência. Quando Martinelli arrancou pela direita, driblou um defensor e cruzou para Cano bater de primeira para superar Rafael Cabral. E o time das Laranjeiras ainda conseguiu ampliar aos 47 minutos com o meio-campista Natan. Final de jogo, Fluminense 3, Cruzeiro 0. E adivinha quem que está comandando o time do Flu? Hã? Ele, Fernando Diniz. Desde que chegou ao clube, ele já passa um mês sem perder. E na próxima sexta-feira, faz 30 dias da última vez que o Tricolor não saiu vitorioso. Fala com nós aí, Fernando Diniz. O Fluminense foi o culpeiro. O Fluminense continuou fazendo o que tem feito no Campeonato Brasileiro. A gente mudou pouco as nossas características. Em determinados momentos, eles tiveram o domínio. O jogo, assim, com uma imposição de intensidade. A torcida apoiou no começo do final do jogo. A gente sabia que estava preparado, que isso poderia acontecer. A equipe não se desesperou em nenhum momento. Jogou, criou as suas chances e mereceu ganhar o jogo da maneira que ganhou. De virada, o Atlético Paranaense também se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o Bahia por 2 a 1 na noite desta terça-feira na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida de volta das oitavas da competição. A classificação do furacão foi garantida porque, na ida, na Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari triunfou por 2 a 1. Mesmo jogando fora de casa, diante de uma arena da Baixada lotada, o Bahia começou melhor e não demorou a abrir o marcador. Logo aos 4 minutos, Davó aproveitou uma bola que sobrou na grande área para acertar de bicicleta e superar o goleiro Bento. Mas, na etapa final, a partida mudou de figura, com o Atlético Paranaense sendo mais eficiente para empatar aos 32 minutos com o volante Eric, após cobrança de escanteio de Terence e virar aos 48 minutos com o atacante Rômulo em nova assistência do Uruguaio. E sobre essa vitória para cima do Bahia de virada, Felipão elogiou os seus atletas e também por conta da carga excessiva de jogos e também de viagens. Fala com a gente, Felipão. A gente vai ver que esses jogadores são muito verticais. É um time que joga dessa forma, é um time que tem esse estilo e dificilmente algum jogador diferente pode mudar esse estilo. É o nosso estilo. E temos 12 vitórias, 13 empates, 12 derrotas. De um dia para o outro, joga-se uma eliminatória de Libertadores fora do Brasil, onde a gente está perdendo até os 45 minutos. Depois tem que jogar em outra cidade, em outro local como o Goiás, mudando toda a perspectiva. Depois tem que mudar de novo para a Copa do Brasil. Não é muito fácil para que a gente consiga transmitir a esses jogadores tanta coisa. E eles estão fazendo. Então, eu acho que é mérito deles. A minha participação é mínima. É simplesmente apontar uma ou outra coisa. E o trabalho deles é que tem que ser valorizado. E respondendo, então, finalmente a tua pergunta, eu acho que eles ouviram também no vestiário algumas colocações que a gente poderia mudar. E nós conseguimos fazer os gols que precisávamos. Se tomamos o gol de bola parada, fizemos o gol de bola parada. Se classificamos contra o Libertar, foi no gol de bola parada. Então, não dá para a gente só ver o lado negativo e sim também o positivo do nosso grupo. Felipão, João Guilherme da Rádio Banda B. Justamente sobre isso, o Atlético toma o gol de bola parada e faz. E o Eric acabou de comentar que foi conversado com ele, pela estatura dos jogadores do Bahia, muito alto, de cruzar essa bola de maneira rasteira. E foi isso que aconteceu para o gol de empate do Atlético. Como é que foi a conversa? Foi ali no intervalo? Foi antes do jogo? Para acontecer esse gol? Está aí o Felipão falando desse time da carga excessiva de jogos, viagens. E também porque o Atlético Paranaense sempre está tomando um gol, aí no segundo tempo consegue virar. Ainda bem que consegue virar, não é mesmo? Ó, hoje ainda tem jogos da Copa do Brasil, hein? Ó, rapaz, o Ivar caprichou aqui, hein? Clássico Goianiense. Goiás e Atlético Goianiense, hoje às 18h, horário Mato Grosso do Sul. Às 20h30, Santos tem uma missão impossível para cima do Corinthians. Tem que vencer por 5x0. Se vencer de 4x0, vai para os pênaltis. Logo mais às 18h, né? Às 18h tem o clássico também Leão do Pissi e o Vozão. Fortaleza venceu o Ceará por 2x1. E no horário nobre, Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro também venceu no Mineirão por 2x1. Só que o jogo agora de volta do Flamengo é no Maraca. E amanhã a gente fala dessa rodada. e tem muito mais esportes para você. Tchau, ótima tarde e a gente se vê amanhã. Poio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo. Aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você.